Olá a todos do canal Hot Notícias. De galera, de mais nada, sem pergunta aqui pra vocês. Quem vocês querem eliminar nesse paredão, hein? Amari, Felipe Prior ou Manu Gavassi? Comenta aí, pensa bem, ok? Eu aguardo. E agora vamos lá. Pessoal, também peço pra vocês se inscrever no canal. Mas por que, Hot? Gente, o canal acertou todas as enquetes BBB 2020, 100% de aproveitamento. É ou não é motivo pra vocês se inscreverem? Então vai lá, se inscreve também. Eu tô olhando aqui. Você se inscreveu e você não. Olha aí, eu tô de olho. Agora sim. Obrigado. E deixa o seu like. Galera, vamos lá. Direto reto aqui. Vamos falar da enquete, né? Ontem fizemos um vídeo preliminar, tá? Dizendo os números. Eram números preliminares. Tinha acabado de ser a enquete e aí houve uma reviravolta nesses números todos, galera. Exatamente é o que vamos falar pra vocês agora. E na sequência, galera, dessa enquete, vamos colocar outra enquete. O canal não fica satisfeito com uma enquete só. Vamos fazer a enquete geral. Atualizar os números de ontem pra cá. Da enquete geral de todos os participantes. Haha, eu mereço teu like, eu tenho certeza. Vamos lá. Pra começar, galera, a enquete deste paredão, tá? Ontem falamos tudo, como aconteceu a formação no paredão, quem é que foi imunizado, quem é que foi pra prova do bate e volta. Enfim, vocês conferem o vídeo anterior, vocês querem saber mais detalhes de como foi formado o paredão e como é que a galera lá chegou, tá? Mas nessa enquete agora, temos Mari, ok, galera, com 6,54%. Galera, é o seguinte, a Mari não sai, tá? A Mari não vai sair. Isso é certo. Ela não está sendo votada, a galera deixou ela de lado. E a disputa ser entre o Pior e a Manu Gavassi. E nesse momento do jogo, nesse momento da enquete, temos, olha só, essa é a segunda enquete. Galera, vamos fazer uma terceira amanhã, hein? Fica, joelho, no canal. Você vai falar, ah, mas, Rotti, o número não foi bem esse. Escutem a enquete de amanhã, tá? Na segunda colocação, temos Felipe Pior com 41,54%. 41,54% dos votos. Ele ontem estava muito próximo da Manu. Hoje, a Manu deu uma disparada. A Manu deu uma disparada e eu vou fazer uma ressalva pra vocês, galera. A Manu, nesse momento, está pra ser eliminada em primeiro lugar com 51,92%. Mas olha só, galera, uma ressalva, hein? Existe uma diferença de 10%, porém, galera, é uma diferença até considerável. Mas a galera aí, por exemplo, que curte o Pyong, pode votar em massa se esses números mudarem, tá? Então, assim, não estamos afirmando até esse momento que a Manu vai sair, embora tenha 10% de diferença com o Pior. Se liga, né, que é de amanhã que vamos atualizar se, por acaso, poderemos ter uma reviravolta ainda em cima desses números de agora. Já tivemos uma reviravolta em cima de ontem e amanhã poderá ter uma outra. Fica ligado no canal. Por exemplo, nesse momento, não podemos afirmar que a Manu vai sair, tá? São 10%, mas aguardem a enquete de amanhã. E por falar em enquete, galera, vamos agora falar aqui da enquete geral participante por participante. E eu vou atualizar aqui pra vocês agora. Olha só, já estou vendo aqui quem está em primeiro, quem está em segundo. É, galera, tivemos aqui algumas pequenas alterações de ontem pra cá nos percentuais, hein? Vem com o Hot, que agora chegou aquela hora da enquete geral que vocês tanto curtem aqui no canal. Vamos lá. Na décima primeira colocação, quem está lá? Quem está em décima primeira angular? Galera, galera, me enrolei tudo aqui. Galera, a Ivy, sim, sempre ela com 0,21%. Antigamente era ela e o Daniel. Agora ela está lá. E quando ela bater no paredão, dependendo do que for, ela vai sair. Não tem jeito. Pessoal, a turma da galera de vidro não foi bem recebida aqui fora. É fato. Em décimo lugar, temos a Marcela com 0,94%. Galera, não adianta. A Marcela está caindo. E eu ainda pensei comigo mesmo, né? Depois da cena do Daniel, que de repente o público aqui fora voltasse a gostar mais dela. Ela votasse mais nela e ela pudesse subir nessa enquete. Mas por hora, galera, nada, nada aconteceu. Ela despencou nas enquetes iniciais para cá e permanece ali na décima colocação, penúltimo lugar. O que a fada sensata fez? O que o Daniel fez com a fada sensata, galera? Comenta aí. Pessoal, na nona colocação, temos aqui Gabi. É, com 1,82%. O Gabi está apagadíssima. Ela realmente até dança, parece um pouco, mas a forte dela mesmo ali dentro era o casal que ela fazia com o Guilherme. Que realmente de cara impactou muito bem. A galera chipou, a galera curtiu. Mas passou o tempo, a coisa foi ficando chata, foram tendo uma série de problemas e ninguém mais gostou, né? Então o casal, que era um casal legal, passou a ser visto aqui fora como um casal chato. Inclusive eu vi numa enquete feita o que a galera achava desse casal e a maioria falou que era um casal chato, né? Então assim, chegou nesse nível, ok? E eu pergunto, galera, vocês acham que a Gabi vai ficar com o Guilherme aqui fora? O que vocês acham? Eu acho que ele até pode querer ficar com ela. Eu tenho dúvidas em relação a ela. Ele parecia gostar mais dela do que ela dele, né? E ali tem aquela ressalva aí, né? Estava ali rolando o clima entre ele e a Bianca Andrade, né? Enfim, vamos aguardar e saber. Mas você lembra do Breno com a pauta? Até hoje, hein? Tem casal que a gente não dá nada e a gente acaba se surpreendendo. Na oitava colocação, temos a Mari com 3,45%. Marrote, vem cá. A Mari está em oitavo. O Prior e a Malú estão acima dela. Por que ela não vai sair? Galera, é o seguinte. Enquete geral é uma coisa. Enquete do paredão é outra. Por exemplo, tem três participantes. Dois são fortes e um é fraco. Ah, vai sair o fraco? Não, porque a galera que torce para o participante forte vai votar contra o outro participante forte. Tipo, o Prior com o Piong. Quem vota no Prior, quem gosta do Prior vai votar no Piong e vice-versa. Entenderam? É por isso que esses números são interessantes para você ver a popularidade de cada participante. Mas não quer dizer que quem está mais fraco vai sair. O caso da Mari, por exemplo, ela não será eliminada nesse paredão. O pessoal está todo em cima da Manu e do Prior. Entenderam o que eu estou falando? É isso. Galera, na sétima colocação temos a Thelminha, galera, com 4,11%. A Thelminha teve um pouquinho melhor já nessas enquetes, hein? Mas realmente ela deu uma quedinha e tal. Ela saiu daquela condição de planta que ela tinha. Ela realmente agora está bem mais impactante lá dentro. Está sendo bem importante. Inclusive por ser médica, né? Ela dá todas as orientações lá em relação à higienização das mãos. Toda a orientação em relação a tudo que está acontecendo aqui fora. Pelo menos algumas informações que ela teve através do Thiago Leifert, enfim. E o fato é que a Thelma está sendo bem importante. Aliás, ela e a Marcela, galera. Exatamente, hein? Ok? Então vamos lá. Vamos seguindo aqui. Temos em sexto lugar, Manu Gavassi com 6,72% dos votos. Galera, só um detalhe. O Prior ontem falou uma coisa interessante. Ele falou que se ele for eliminado do programa, isso aqui vai virar uma Disney. Então, galera, eu sempre falo para vocês. Mesmo você gostando desse ou daquele participante, uma coisa tem que ser ponderada. Vocês curtem o Big Brother? Sim. Vocês não querem ver tretas? Sim. E quando ele tira uma pessoa forte lá de dentro, como foi o caso do Pyong, o programa perde muito. Então, assim, até na hora de votar, ele tem que pensar um pouco nisso. Será que vale a pena votar naquele participante que você não gosta tanto? Mas ele é forte, ele é importante para o jogo e vocês curtam de certa forma ver, né? Então, galera, se o Prior sai, por exemplo, como é que fica o programa aí? Acabou, né? Eu acho, pelo menos. Porque ali dentro, ele é o que tem mais personalidade. Vamos combinar. Então, galera, voltando aqui em sexto lugar, temos a Manu Gavassi com 6,73%, dois votos, ok? Na quinta colocação, temos a Rafa Kalima, belíssima. Rafa, que mulher linda. Nossa Senhora, eu bapo essa mulher, não é brincadeira? Que corpo linda, que rosto linda, que postura legal ela tem lá dentro do programa. Essa mulher é pra casar. Olha, o rapaz que tiver essa sorte, tá feito. Porque a Rafa realmente é 10, pelo menos assim, pro meu gosto, pra minha opinião. Principalmente a postura que ela tem lá dentro da casa, né? Ela é bem ponderada, bem equilibrada e ela tá subindo o programa. Vocês podem concordar comigo ou não, comenta aí. Mas ela tá subindo e eu acho que ela promete até o final, nessa fase final. Eu acho que ela vai dar caldo, hein? Galera, na quinta colocação, temos aqui Gisele com 11,26%. Galera, a Gisele votou no Prior. A Gisele, teoricamente, gosta um pouco do Prior. Isso pode ter pegado, pego mal pra ela, galera. O que vocês acham, hein? Pensa bem, né? Ela já ficou com ele. Gosta dele, de vez em quando, né? Vambando com ele. Dá aquelas ensinuadas, blá blá blá. E votou nele. É, eu acho que isso não pegou muito bem. Concordo com o Hot aqui ou não. Então, ela tá em quarto lugar, com 11,26%. Na terceira colocação, Flysland subiu muito, galera. 13,22%. Agora sim, ela tá no post que ela merece. Realmente, a Flysland é um personagem interessante nesse programa. E eu não entendi porque ela tava sempre mal. Agora sim, ela está bem na terceira colocação. Babu tem 13,92% dos votos. Babu tá ali com a Flysland ali, pára, pára, né? Vendo quem é que vai ficar na segunda colocação. E nesse momento, Babu tá com uma pequena margem pra ela. E em primeiro lugar, galera, quem? Quem? Felipe Prior, que provavelmente vai ganhar esse programa, hein? Provavelmente ele vai levar esse programa a menos que dê alguma zebra. Nessa enquete agora que fizemos do Paredão, ele deve se salvar sim. Aguardem a próxima enquete. Quero deixar bem claro pra vocês que faremos uma próxima, tá? Pra atualizar esses números. Então, não percam a próxima, ok, galera? Mas ele aparece aqui em primeiro lugar com 34,19% dos votos. Nesse momento, Prior seria o campeão do Big Brother Brasil 2020. E vocês gostaram disso?